Olá pessoal, eu me chamo Mayara Salles e hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo de um fudge. O fudge é um brigadeiro americano, super fácil de fazer e uma delícia. Vamos lá? Agora eu irei iniciar o nosso fudge. Para começar, iremos colocar 1 kg de chocolate branco, chocolate nobre. 150 gramas de leite condensado, 150 de creme de leite, 30 gramas de pasta saborizante de limão siciliano, 25 gramas de manteiga sem sal, 50 gramas de leite em pó e 5 gramas de raspas de limão siciliano. Agora nós iremos misturar todos esses ingredientes até dar o ponto que precisamos. Aqui nós concluímos o nosso fudge. Ele fica uma mistura homogênea. Lembra bastante o brigadeiro de panela, o ponto do brigadeiro de panela. Fica brilhoso. E aí, como esse aqui é de limão siciliano, para dar um efeito marmorizado, diferente, iremos colocar um pouquinho de corante lipossolúvel aqui na nossa mistura. Iremos misturar levemente para dar um efeito marmorizado. Estamos colocando lipossolúvel verde, tá? 5 gramas. Colocamos 5 gramas de corante lipossolúvel. Aqui demos um efeito. E agora iremos colocar na forma. Agora iremos espalhar na assadeira. E agora iremos espalhar na assadeira. Agora, nós iremos colocar na geladeira por aproximadamente 2 horas, para depois estar cortando o nosso fudge. Agora, depois de 2 horas que o nosso fudge ficou dentro da geladeira, nós iremos cortar ele. Iremos tirar o papel manteiga. Ele ficou com o efeito do corante. Aqui ele está pronto para cortar. Para cortar e consumir. O fudge, ele pode ser saborizado também com outros sabores de pastas saborizantes. Na linha da Bela tem vários sabores. Pode estar colorindo ele ou não, fazendo esse efeito mesclado que nós fizemos nesse aqui. E pode estar fazendo ele também com chocolate ao leite. Bom, pessoal, aqui está finalizada a nossa receita de fudge. Caso vocês queiram ver outras receitas, vocês podem estar acessando as minhas redes sociais e me procurando no Instagram como Mayara Salles. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aqui na Padaria 2000. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?